Oi pessoal, aqui é a Linde Seyouds e hoje eu estou aqui na Kert para mais um Transformação Passo a Passo. Olá, bem-vindos a mais uma Transformação Passo a Passo. Hoje nós vamos retocar a raiz da nossa modelo e vamos manter essas tonalidades, como o rosa, o laranja e o polar ice. Música 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 Chegamos ao final de mais um Transformação Passo a Passo. No cabelo da Linde Seyouds, foi criada uma cor exclusiva pela equipe técnica da Kert. Música Música Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha transformação. Eu gostaria de agradecer a Kert, a Fátima e a Lilian por desenvolver esta cor exclusivamente para mim. E eu adorei. Um beijo para vocês. Música 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 Música